Por vezes já não há mais comentários a fazer em torno da situação que está acontecendo em Moçambique, mas fique ligado sempre ao canal, deixe o like, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações para que você receba alertas quando for a postar novo conteúdo. O que nos sobra agora é trazer sempre informações, trazer sempre imagens daquilo que está acontecendo neste momento em Moçambique, manifestações em torno dos falsos resultados eleitorais anunciados pela CNE. Então, olha aqui essas imagens que nos chegam agora a partir, portanto, da Avenida Július Nyerer. Portanto, os manifestantes estão a 10 minutos da presidência. A 10 minutos, é isso mesmo que você está ouvindo. A 10 minutos da presidência. Vamos ver aqui as imagens. A 10 minutos da presidência. A 10 minutos da presidência. Esse, acho que é pra descarregar, é pra descarregar. Aqui, vai prestar risos. Vamos dar a reparação, vamos dar a reparação. Vamos dar a reparação. É isso aí o que está acontecendo agora, portanto, em Moçambique, nessa onda das manifestações. Então, espero que você tenha gostado de ver e fique ligado ao canal. Fique ativado, portanto, com o sino das notificações, pra que o YouTube te alerte quando for a postar novo conteúdo. Então, deixa aquele like. Não se esqueça. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri